Fala, fala galerinha! E aí, é isso pessoal? Eu sou a Norberto... Carol... Eu esqueci o que eu ia dizer. Esqueci qual é a minha fala, vai. Fala, fala galerinha! E aí, é isso pessoal? Eu sou a Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a tag do 50%. A gente não vai se alongar muito na explicação porque mil e um canais já fizeram essa tag. Todos os semestres é a mesma coisa, mas a gente perguntou por que não, né? Vamos fazer um balanço aqui do que já aconteceu no nosso primeiro semestre em relação às nossas leituras. A gente resolveu esperar o mês de julho chegar pra poder ler até o último dia de junho e ver se vinha coisas que poderiam ser utilizadas aqui na tag. Vamos lá, a primeira pergunta é o melhor livro que você já leu até agora? A minha resposta é A Visita Coral do Tempo, que eu não sei explicar, minha gente. Eu não sei explicar mais daquele livro. Na minha opinião, pelo menos. Foi fantástico. O melhor livro que eu li em 2016 até agora foi O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro. E olha que boa ideia foi essa de esperar até julho, porque esse livro foi o último livro que eu li em junho. Que maravilha que esse mês nos trouxe. Segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora? No meu caso, a melhor continuação... Eu não tenho muitas opções, pra falar a verdade. Eu só tenho duas opções. Então eu resolvi colocar Cidade das Cinzas, que é o segundo livro da série dos Estimentos Mortais. Eu também só li duas continuações esse ano, e uma delas foi Cidade das Cinzas. Daí, pra não repetir, eu coloquei A Vingança de Maraday, que é o último volume da série trilogia Maraday. A terceira pergunta é algum lançamento que você ainda não leu, mas você quer muito ler? A minha resposta é O Último Adeus. Eu estou louca para ler esse livro. Eu já comprei, estou aguardando. Não tenho palavras pra o meu sentimento por esse livro. O meu livro é Destinos e Fúrias, que desde o momento que eu botei os olhos aqui, foi uma atração. Foi um negócio da conexão que rolou, e eu tô com vontade de ler. Vamos ver se sai. Mais um livro pra fazer papel trouxa em 2016. A quarta pergunta é o livro mais aguardado para o segundo semestre. E o meu não poderia ser outro, que não fosse O Adulto. Quarto livro de Gillian Flink. Não é na verdade para ninguém que eu amo essa mulher. Estou com um pouco de medo? Estou. Porque é um terror. É um terror? É, tipo um terror. Eu não coloquei nenhum livro nessa pergunta, porque, enfim, não sei dos lançamentos que vão vir, mas O Adulto é uma coisa que a pessoa quer ler. Eu quero ler também, mas não coloquei, né? Só pra... Eita, treta. O que? Quinta pergunta é a decepção. Essa tem muita, ok. A decepção até agora, pra mim, foi... Desculpa, gente. Eu vou falar de novo esse livro aqui, mas... A mais pela verdade, eu realmente não me conectei com ele. E eu sei que tem pessoas que gostam muito, mas... Enfim, tenho que trazê-lo novamente, infelizmente. A minha decepção foi o livro que eu esperava tanto, meu Deus, desde o momento que eu vi a capa. Podia ser tão bom, mas foi tão ruim na minha vida. Como o passado sombrio de Peter Strobel, tem vídeo até aqui no canal, vamos deixar aqui nos cards. Eu mostrando os motivos pelos quais eu não gostei. Então, vou falar do que eu sou boa, porque a sexta pergunta é um livro que surpreendeu você, mesmo. Uhul! Então, o que que me surpreendeu? Foi a maior surpresa. No meu caso, foi Os Dois Mundos, de Ash e Jones, que foi um livro que eu... Gente, eu gostei muito, eu não fui com tantas expectativas, e o livro acabou me surpreendendo também por isso. Pela minha conexão com a história, narrativa, várias coisas. Inclusive, tem vídeo sobre ele também, então, quem quiser, foi um vídeo duplo. Então, gente, deu um duplo sobre ele. Não que eu não esperasse coisas boas desse livro, já sabia que ia ser bom, só que eu não sou muito chegado a esse mundo de guerra, de castelo e tudo mais. E esse livro acabou que foi uma maravilhinha no meu mês de junho. E o mês de junho foi bem recheado, foi recheado de coisas boas. Sabe uma pergunta? É um novo autor favorito, uma pessoa que lançou o livro no primeiro semestre, ou você conheceu no primeiro semestre? No meu caso, foi Gustavo Ávila, pela obra-prima, Sorriso da Iêna. É uma maravilha. Maravilha de livro. Sem Palavras, também já tem vídeo sobre ele aqui no canal. Foi, ó, um arraso da sua mexida aqui no livro, porque a gente gostou muito. Eu pensei em citar Gustavo Ávila, mas aí ia ficar repetitivo, aquela coisa, né? Ah, cito as mesmas coisas. Não. Aí eu resolvi citar o autor do melhor livro que eu li até agora, que é Kazoo Ishiguro. Embora o livro não tenha sido lançado no primeiro semestre, eu conheci ele muito recentemente. E que maravilha. Essa é a pior pergunta. É, tipo, o crush literário. Valeu, Deus. Gente... Assim, vamos só pular. É, a gente vai pular porque... A pessoa é... Eu não tenho muito costume de ter crush literário, assim. É, eu sou mais do tipo realista, a vida é real. Pergunta número 9. Você é o personagem favorito do primeiro semestre? A minha personagem foi Amy Haskell. Eu, na verdade, foi uma das mais recentes que eu li, que é A Sociedade Secreta. Eu amei o teor de ironia, atitude que a personagem tem. O meu personagem favorito desse primeiro semestre é Merlin, de O Rei do Inverno. Quem lê isso aqui sabe que Merlin... Merlin todo mundo acha que conhece, né? Tipo, o mago, o Merlin. Gente, que pessoa maravilhosa. Eu marquei aqui a página, eu chorava, pô, quando... É a página 445. Lembro até hoje. Menino, quando olha, quem lê esse livro foca nessa página. Melhor personagem, sério. Dessa pergunta, o livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? No meu caso foi A Cor Púrpura, eu acho. Pela atmosfera do livro. Você começa a refletir sobre a história, né? Então é aquela coisa, você senta ali. E a personagem principal, a bicha, sofreu. Meu Deus do céu, uma mulher sofrida na vida. E a pessoa se compadece. O livro que me fez chorar nesse primeiro semestre foi, mais uma vez, O Gigante Enterrado. Vocês vão cansar de me ouvir falando sobre ele aqui, porque esse livro é maravilhoso. Inclusive, lê, onde vai? Lê, todo mundo. Dessa primeira pergunta, o livro que te fez feliz esse semestre. Não foi o que me deixou feliz, mas sabe o que ficou no coraçãozinho, fica aquecido? Foi o que aconteceu com Adeus e Sarah Dersen. É super clichê, mas é um clichê bem escrito e muito bonitinho. Eu fiquei muito feliz com ele. Ficou. Ficou não, o quê? Eu fiquei feliz com Os Dois Mundos de Astrid Jones, porque que livro fofinho. Que livro, assim, fofinho? É, fofinho. É tão bom, gente. Ou a pessoa fica tão bem depois que lê. Dessa segunda é a melhor adaptação cinematográfica, que no meu caso foi quarto dos que eu já vi até agora. Que eu li, né? Porque é bom a pessoa ler e ver pra poder ter um norte. Eu acho que eu só vi dois filmes que foram adaptações esse ano. Que foi quarto e como eu era antes de você. Então, como eu não quero repetir e dizer quarto, eu vou dizer como eu era antes de você. Porque realmente foi bom, gostei. Eu achei que ficou bem adaptado. Inclusive, Jojo Mois foi a roteirista do filme. Foi ela. Então ficou bom, sabe? Ficou bem emocionante. Dessa terceira pergunta é a sua resenha favorita. E mais uma vez a gente teve a mesma pergunta... Ou, mais uma vez a gente teve a mesma resposta que foi Os Dois Mundos de Astrid Jones. Que a gente adorou fazer essa resenha e falar sobre o assunto. Inclusive, a gente tá falando tanto aqui, né? Depois vão lá dar uma horadinha. Ok. Se não tiver a lei de compra aqui embaixo com o link da gente. Pergunta ou pergunta é o livro mais bonito que você ganhou ou comprou no primeiro semestre. E no meu caso foi... Na verdade, tiveram vários. Porque esse semestre, viu? Foi o semestre. Mas eu vou citar aqui o diário de Anne Frank, né? Edição Luxo. Que, gente, mais bonito. Não, não é mais bonito não, mas maravilhoso. O meu livro funk veio no meu aniversário de Caroline S. S da Intrínseca. Esta coisa maravilhosa que tá de costas. Esta coisa maravilhosa aqui que eu não vou abrir pra não cair as coisas. Eu fui boca, viu? Eu fui boca. E a pergunta é quais livros você precisa ler ainda, minha gente? Ah, meu Deus! Esses aqui que vocês estão vendo, essas tantas de cima aqui, são todos quase... A maioria são livros não lidos. Então eu quero ler esses aqui em vez de adicionar novos. E no meu caso é porque eu sou muito de vibes. Eu tenho que tal... São coisas que eu tenho que escolher na hora. Vai, agora eu estou a fim de ler esse livro. Então eu não tenho como fazer esses negócios de tibia, esses negócios, porque não... Negócio... Não vai pra frente, minha gente. Não vai pra frente, não. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou das nossas respostas, não esqueça de deixar o seu like. Se você interessou por algum desses livros, vê aqui no box de descrição e compra eles pelos nossos links, porque vai ajudar muito o canal. Se você estiver usando o celular, do lado do título do vídeo, tem uma setinha que você clica e expande o box de descrição. Daí você acessa tudo lá e compra um livrinho pelo nosso link, vai ser maravilhoso. Também não esqueça de deixar o seu comentário dizendo qual desses livros você leu, se você recomenda algum livro interessante pro segundo semestre. Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. Siga a gente em todas as redes sociais e fique ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Tão abrindo o portão, tá uma zoadeira agora. Alex. Sempre Alex. Sempre Alex, gente. Gente, reclama com Alex aí nos comentários. Alex, faz silêncio, por favor. Alex! Não é que eu te pedi nada. Não é que eu te pedi nada. Se você intervenha... Sí, você fez na... Tchiu! Legenda por Sônia Ruberti